O empréstimo consignado do Banco Inter também está disponível para negativados, mas para solicitar o crédito existem algumas exigências que precisam ser cumpridas. Assista o vídeo até o final e descubra se ele é uma boa alternativa para você. O Banco Inter é conhecido pela sua conta digital e cartão de crédito, livre de anuidade. A gente já fez um vídeo sobre esse cartão. Se você estiver no YouTube, veja mais detalhes sobre ele aqui. Mas como a gente está falando de empréstimo consignado, é importante reforçar que ele é exclusivo para pensionistas e servidores públicos. Por se tratar de um crédito consignado, ele possui taxas mais baixas que outros empréstimos tradicionais. Além disso, o empréstimo consignado do Banco Inter não faz consulta nem no SPC e nem no Serasa, e ainda permite que você quite as parcelas direto na folha de pagamento. Se compararmos os juros desse empréstimo com o rotativo do cartão e o cheque especial, o consignado do Banco Inter possui taxas bem atrativas. A solicitação é bem simples. Você só precisa acessar o site do Banco Inter, informar o valor e a quantidade de parcelas e enviar sua proposta para o banco. Se for aprovado, o crédito vai ser liberado o mais breve possível. Quer conhecer mais empréstimos? É só acessar o nosso portal. Lá você encontra várias opções disponíveis, faz comparações e encontra o produto ideal para o seu momento. E se aparecer alguma dúvida, manda para a gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais, porque nós descomplicamos os bancos.